Você já parou para pensar que muitas vezes uma nação se imagina a partir de uma tela? Tela essa que, por sua vez, é também imaginada? Bom, no livro que eu escrevi junto com o Carlos Lima e a Lúcia Stampp, chamado O Sequestro da Independência, nós trazemos uma série de imagens, de telas, de esculturas, que nos ajudaram a imaginar o mito dos 7 de setembro e da independência do Brasil. A mais famosa é a tela do Pedro Américo, Independência ou Morte. A tela tem uma história estranha. Chegou só em 88, teve que ficar fechada por causa da proclamação da República, demorou muito para que o público pudesse vê-la no Museu do Ipiranga. E é também uma tela pautada numa tela francesa, do Messonnier, em que Pedro Américo, propositadamente, ele escreve sobre isso, eleva a geografia, coloca D. Pedro montado num cavalo e não num burro como ele estava, porque grandes distâncias eram vencidas na base do burro. Enfim, torna a cena muito exaltada e glorificada. Não há população que ele coloca só nos cantinhos. Bom, Carlos Lúcia e eu vamos assinar esse livro que está em pré-venda. Basta você ir lá comprar o livro que vai contar com a nossa assinatura. Um beijo!